Olha aqui Vim gravar outro Eu... Foi mais uma pessoa que falou pra eu gravar esse aqui Vamos ver se ele roda Porque eu sempre jogo esses mods de Psychic, então... Super de boa Ok Eu... Nunca jogo esse jogo na minha vida, tá? Essa é a primeira vez Então eu nunca ouvi falar esse mod Primeira vez, sabe? Tem que falar desse tal de Conner Sei lá Ah, hello! Outro amigo Nossa Eu não quero ler em inglês Pipata Ai Então vamos cantar Ok, vambora Vambora, querido felino Roubaram a música Pera aí Ah Gente, ferrou minha vida, né? Gente, eu falo pra vocês mandarem mod Um pouquinho mais fácil, né? Oh, caramba! Ah! Olha, gente Eu tô tentando Só que eu não consigo Tá vendo? Não quero saber de você, Corny Não sei das quantas Pipop, vambora 3, 2, 1 Vamos rapidamente Ingrês meio bosta Come on, come on, Arthur E o Ariadão A gente tem a voz parecida com o do Roof Se você parar pra pensar Não sei lá se é ele ou ela Não sei Ah Misericórdia Deus me ajuda aqui Pelo amor de Deus Tô tentando aqui Agradar a pessoa Que pediu pra jogar essa coisita Aqui, ó 3, 2, 1 Go Eu sei que esse mod tem update Só que eu não sei se esse aqui é o update Já que eu nunca ouvi falar desse mod na minha vida Vambora Ah, gente Eu vou supor isso Olha Essa é a última vez Por quê? Porque eu não tô conseguindo, ok? ZG me perdoa Pelo amor de Deus Eu não sou boa Jogando essas coisas rápidas E olha que você mandou um erro Que rapidez Vamos tentar Né? Gente, me desculpem Obrigada Tchau Tchau